Agora em Presidente Prudente, porque lá em Vencerlau, que é pertinho, um homem foi preso por tráfico de drogas. No painel do carro que ele dirigia, a Polícia Militar Rodoviária prendeu cocaína. A Lília Simini conversa comigo agora e traz as informações ao vivo, direto da redação da Band, lá no Oeste Paulista. Boa tarde, Lília. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, nessa segunda-feira, um homem de 26 anos foi preso por tráfico de drogas. Ele foi flagrado transportando esses entorpecentes no painel de um carro que trafegava na rodovia Raposo Tavares em Presidente Venceslau. Segundo as informações, os agentes estariam realizando uma operação em pacto, onde eles abordaram um veículo e durante a fiscalização, eles encontraram no painel do carro 59 tabletes de cocaína. E segundo o motorista, ele havia ido na Bolívia para buscar essas drogas e levaria até São Paulo. E segundo ele, ele iria receber 4 mil reais para realizar o transporte dessa droga. No veículo também estaria uma mulher de 31 anos, que seria a namorada do condutor do veículo, e ela foi levada para a delegacia, foi ouvida, mas acabou sendo liberada, porque segundo ela, ela não tinha nenhum conhecimento que o namorado estaria levando aquelas drogas no veículo, Fabiano. Olha lá, a arte manha do traficante colocou ali a droga dentro do painel do carro para poder fazer o transporte, achando que a polícia ia passar batida, não ia perceber. Não foi isso que aconteceu e o resultado foi que o rapaz acabou preso a pena para tráfico de drogas. E aí não faz diferença se você está transportando ou se você está vendendo. É de 5 até 15 anos de reclusão, então a pessoa perde uma boa parte da vida aí atrás das grades. Mas não pensa isso na hora que cresce o olho no dinheiro que vai ganhar fazendo esse transporte, Lília. Exatamente, Fabiano. Ele pensou que ia conseguir passar batido aí com toda essa droga. Essa ocorrência aí acabou sendo registrada na delegacia da Polícia Federal aqui, de Presidente Prudente. Esse motorista acabou sendo preso em flagrante por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça. E ao todo, Fabiano, foram apreendidos 55 quilos e 900 gramas de cocaína, Fabiano. Valeu, Lília. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você aí na...